Agora um registro da força dos temporais que atingem a região e vem da cidade de Simonésia, em uma casa na região central, um muro caiu sobre a varanda da residência. Segundo o dono, a estrutura era construída em concreto armado, mas estaria fragilizada e após intensas horas de chuva, a varanda veio abaixo. Felizmente, não houve registro de feridos.